Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias. Estou novamente aqui nesta tarde de quarta-feira no Balan Supermercado, né? Onde que eu vou poder falar com o... Marcelo. Marcelo, que é da área de marketing. Ele vai poder falar conosco em relação aos pães, né? Sonho. Fala um pouco pra nós aqui do produto que está aqui, Marcelo. Eu queria apresentar pra vocês todas essas delícias que a gente tem aqui na nossa padaria. Balan Supermercado aqui no centro de Santa Bárbara. Nós estamos na Rua Floriano Peixoto, número 855. E a gente tem essa padaria deliciosa aqui que tem diversas opções pra você. Pro seu almoço, jantar, o seu lanche da tarde, seu café da manhã. Tudo que você quiser tem muito fresquinho, muita qualidade aqui no Balan. Ó, nós estamos mostrando aqui. Esse daqui? Esse aí é o nosso pão do padre. Esse aqui é o do padre. E o outro é o nosso pão caseiro. Certo. E aqui? Tudo fresquinho na nossa padaria. Tudo feito aqui, ó. Esse panetone foi feito aqui também. Temos aqui também um lanchinho de salame. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate gourmet. Lanche sírio com frango. Esse é com peito de peru também. Temos esfirrinhas. E aqui? Mais lanche sírio. Lanche sírio também. Essa é torta de frango. Temos também a torta de presunto e queijo. Essa rosca deliciosa de torresmo. Torresmo? Torresmo. Que legal. E esses sonhos também, né? Ah, e os panetones são feitos aqui, né? Tem o chocotone, floresta negra e o panetone tradicional. Mostra um pouco mais pra nós então também ali na nossa padaria. Vamos mostrar aqui também o Marcelo aqui. Tudo bem? É isso aí. Estamos abertos de segunda a sexta. Perdão, de segunda a sábado das 7 horas. Das 7 e meia às 19 horas. E de domingo também das 7 e meia às 14 horas. Nos feriados também nós estamos abertos até as 19 horas. Olha só quanta coisa bonita a gente tem aqui. Que perfeito, hein? Olha só que deu água na boca agora, hein? Olha aqui pra você fazer seu lanche, fazer cachorro quente. Se alguém precisar aí de encomenda, pode também ou não? Fazer, a gente faz encomenda também. Pode mandar um WhatsApp pra gente. Vou confirmar aqui o número pra vocês. Isso, enquanto isso eu vou mostrando aqui. Né? Ó. Balanço supermercado. Isso aí, esses salgadinhos a gente faz por encomenda se precisar pra sua festa. Pra ocasião aí que vocês quiserem, aniversário. Nós encomendamos tudo. É só mandar um WhatsApp pra gente. O número é... Deredê 19, o número é 9, 9762 4724. Olha só, isso daqui é o que se chama Carolina, né? Carolina. Tem os pudins aqui também. Pudim com gelatina, gelatina. Tem essas maionese aqui também. Isso aqui já é da nossa rotisserie, né? Não é da padaria também. Certo, certo, certo. E esse daqui? Esse é um... Como que é o nome desse? Carne seca, né? Acho que é... Como que é o nome desse aqui? Ah, baguete folhada. Baguete folhada. Tá. Isso. Isso. E aqui? Aqui a gente tem o doguinho, a esfirrinha de carne. Aquele ali atrás é o nosso quibinho com catupiry dentro. É uma delícia também. Pra vocês conhecerem. Telefone pra contato aqui, se alguém precisar. Telefone aqui é o 3464-600. A gente tá no centro de Santa Várbara, em frente ao Terminal Social Urbano. É muita qualidade, preço baixo aí perto de vocês, viu? É, só pra reforçar, você tá à frente aqui do Terminal Urbano, né? Isso, isso. Isso, perfeito. No centro de Santa Várbara. No centro de Santa Várbara, galera, ó. Balã aí tem muita qualidade, muitos anos de tradição. Quem conhece, compra e gosta, porque tem bastante tempo aqui, né? São mais de 20 anos aí. Mostra um pouquinho mais pra nós aqui também. Ó, a gente tem bastante opção aqui. É. Pra quem quiser só pegar pra levar, tem bolo pronto, uns bolinhos aqui, ó. Perfeito. Tem bolo de fubá, bolo de aipim. Ó, e tem várias opções aqui pra você levar pra sua casa também, ó. Bolo de hambúrguer. Aquele que trabalha com hambúrguer, pode fazer encomenda também aqui ou não? Pode fazer encomenda aí. Pode ligar e pedir o que vocês quiserem. Qualquer delícia que vocês verem aí nessa live, nós aceitamos os encomendas. Tá aqui também, mostrando um pouquinho mais. Esses aqui são, os nossos panetones são feitos aqui. É. Que a gente mostrou lá no começo, tem esses panetones aqui, eles estão embalados já aqui também. Certo. Que é mais tradicional, oresta negra e o Chocotone. Perfeito. Aliás, só tem alguma coisa pra mostrar mais também, né? Tem, tem. Vou mostrando lá o pão português. Ah, o pão português. O pão português. É, isso mesmo. Vou mostrando mais, né? Mostrando aqui um pouquinho mais. Será que saiu o pão português já? Tô esperando sair o pão português. Tem bastante coisa aqui. É, olha a opção aqui, pessoal. Já saiu? Ah, vamos mostrar então aqui pro pessoal da live o pão português. Mostrando um pouquinho mais. Isso aí, ó. A torta, a torta de trango, a baguete, é... Como que é o nome dessa daqui? Colhada. Olha só. Ó, tudo fresquinho, feito no dia. Olha, tá tudo recheado, hein? É, muita opção pra vocês, hein? Muita coisa boa. E olha, ó, aqui o portal SB Notícia. Vem acompanhando aqui, vem se deliciando. E vou saborear também hoje um pão, né? É isso aí. É isso aí, vamos ver. Mostrando um pouco mais aqui. Tem uma opção de salgado também, coxinha. Coxinha, sonhos. Sonhos, né? Onde é essa delícia, alguém quer saber? Fala. Não, a gente tá no Balã Supermercados. O Balã, ele é no centro de Santa Bárbara do Oeste. Na Rua Floriano, fechou o número 855, em frente ao Terminal Social Urbano. Em frente ao Terminal Urbano, né? Isso, isso. Às vezes não fala Urbano também, em frente ao Social Urbano. Tá, porque tem... Tem. Tem duas coisas aqui. Tem. Isso. É verdade. Tá aqui, ó. Olha só aqui. Que beleza, hein? É, diretor. Não vou mais sair daqui não, viu? Ó, se quiser mostrar aqui também, tem as delícias da nossa... Opa! Vamos mostrar. Você saiu um pouquinho da padaria, aqui do lado já tem essas delícias aqui, pra você não se preocupar em fazer almoço, ou aquele dia que você tá na preguiça, que você não quer cozinhar nada aqui, a gente tem umas coisas deliciosas, tem feijoada hoje, que é quarta-feira, a gente tem cuscuz, deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Carne de panela, né? Dobradinha de feijão branco, isso. Essa aqui, se eu não me engano, é panqueca. Isso. Olha que delícia. Tem um arrozinho aqui também, pra acompanhar. Tudo que vocês precisarem, podem contar com a gente que tem aqui. Tá, e eu vou mostrando também um pouquinho, um geral de tudo, né? É, isso aí. Aqui, ó, mostrando um pouco mais. Aqui é onde que faz a pizza também, olha só que maravilha, hein? Essa aqui é a pizza que a gente faz, de final de semana a gente tem a promoção, que é o sábado da pizza, onde a pizza é de até 550 gramas, sai por R$13,99. Perfeito. Sabores, a americana, calabresa e mussarela. Maravilha. Vamos ver o pão português? Vamos lá, onde que está esse pão português aí? Pode ir. Vamos lá, olha só. Olha que bonito. Esse daqui é o pão português? Pão português. Esse acabou de sair, ó, tá quentinho. É, quentinho, ó. Você pode ver aqui, ó, direto. Ao vivo ainda, hein? Ao vivo. Além da nossa padaria, a gente tem as nossas promoções, então são de terça a quinta é o hortifruti, aqui no Balan Supermercados. Você pode conferir todas as ofertas no site balansupermercados.com.br. E de sexta à segunda-feira a gente tem a nossa promoção do Festival de Carnes. Também tem carnes deliciosas aí e um monte de coisa pro seu churrasco. E aí